Pessoal, vamos falar de mais um capítulo no fim da Lava Jato, agora estão querendo visar o juiz Bretas aqui do Rio de Janeiro. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos, obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já avisei isso há algum tempo atrás, no momento que o STF decidiu livrar o Lula da cadeia e tornar ele elegível novamente, no momento que o STF decidiu fazer isso, meu amigo, a Lava Jato estava condenada. Até aquele momento poderia haver reversão. No momento que começou aquele negócio de julgar a suspeição do Moro, não sei o que lá, o Moro saiu do governo, que deixou ele mais fragilizado, não tinha mais o governo para defender ele, e no final das contas, meu amigo, foi a pior decisão de todas do Moro, foi a saída dele do governo. Aquilo que eu falei foi o Tuareg, ele ficou sem proteção, no que ele ficou sem proteção do governo, sem ninguém para comprar briga por ele, acabou, meu amigo, não tinha jeito, estava na cara o que ia acontecer em seguida. O STF destruiu a Operação Lava Jato completamente, vai liberar todo mundo, vai devolver dinheiro que pegou do pessoal todo, pode ter certeza, não é mais corrupção, o STF decidiu que não pode, que não era a 13ª vara que julgava esses casos, não tem essa não. E veja, e a chance de outro juiz pegar agora, porque eles falam isso, não, isso não foi uma absolvição, isso foi só uma transferência de lugar e não sei o que lá. Meu amigo, você acha que o pessoal não vê que isso daí tem política por trás? Você acha que o juiz lá de Brasília vai pegar para esse negócio? É, nossa, que legal, vou meter a cara nisso aqui, vou prender todo mundo de novo. Pô, ele sabe que se ele fizer isso, ele é o próximo Moro, pô. O STF vai soltar o Lula do mesmo jeito e vai acabar perseguindo ele. É o que estão fazendo agora com o Bretas. Por quê? Porque com a decisão do STF lá de Curitiba, soltou um monte de gente de lá. Ficou o pessoal aqui do Rio, que está preso pelo Bretas, que era o outro juiz que era muito ativo na Lava Jato. O de São Paulo nunca fez nada. Sempre sentou em cima dos processos, tanto que não tem nenhum preso grande lá em São Paulo, não teve nada. Nas outras cidades também nunca teve grandes coisas. Aqui no Rio, o Bretas também botou o Cabral na cadeia, não sei quantos anos e coisa e tal. O que está acontecendo agora, o que eu imagino, o Cabral falou para o pessoal do Supremo, olha só, pô, tudo bem, vocês acabaram com a minha delação aí, agora vão dar um jeito aí de acertar as coisas, porque eu tenho um monte de informações aqui sobre vocês, que mesmo que não seja usada em delação, se eu liberar isso para a imprensa, vai ficar feio para caramba para vocês. No final das contas, meu amigo, é tudo isso, é tudo política, é tudo negociado. Então, eles sabem já o caminho agora, eles vão agora em cima do Bretas, vão seguir o mesmo roteiro do Moro. O Bretas, bem ou mal, ele não se envolveu com a política, ele não saiu do judiciário, então ele ainda tem alguma proteção dentro do sistema, mas de qualquer forma pode ter certeza. O STF é superior a ele em termos de hierarquia no judiciário, então não tem saída. No final das contas, ele vai acabar sofrendo a mesma coisa, a acusação de suspeição que teve o Moro. E aí veio aquele pessoal falando que não, que não sei o que é lá, que o Fachin tentou salvar a Lava Jato para livrar o Lula, mas salvar a Lava Jato, transferindo. Não, meu amigo, qualquer decisão ali do STF iria acabar com a Lava Jato. Eles decidiram acabar com a Lava Jato mesmo, por um monte de pressão. Lógico, a pressão principal do PT, do pessoal do Lula, e principalmente do pessoal da esquerda, que estava vendo que ia ser totalmente alijada das eleições daqui para frente. Se o Lula não participasse da próxima eleição, estava muito arriscado ser um segundo turno, Dória e Bolsonaro, ou coisa do gênero, alguém ali do centro e Bolsonaro. A esquerda ficando totalmente fora do assunto. Agora que o Lula está solto, ficou claro que vai ser Lula e Bolsonaro. Então a esquerda tem um respiro qualquer aí, respirou pelo menos. Apesar de que, como eu falei, não vai ter chance nenhuma na eleição do ano que vem. Então aqui já estão soltando áudio, não sei o que é lá, estão falando coisa aqui, dizendo que, fazendo a mesma coisa que fizeram, a Vaza Jato, lembra a Vaza Jato para queimar o Moro? Estão fazendo agora com Bretas. Vai ser um processo um pouco mais longo, porque, lógico, demora um pouquinho mais para chegar nisso daí. Mas, certamente, o Cabral já deve ter dado o recado lá para a STF. Olha só, vocês livraram o Molusco, agora tem que me livrar também, até porque eu já falei que sei as coisas do Toffoli aí. E certamente sabe, vocês sabem que tem ali, que tem treta, eu já falei para vocês. É óbvio que tem, essas coisas todas funcionam assim. Todos os tribunais superiores no Brasil têm sempre esse arranjo. de cada juiz desses tribunais ter um escritório de amigo, escritório da esposa, escritório da filha, escritório de alguma coisa, que é quem recebe a grana para influenciar as decisões daquele juiz. Então, no final das contas, meu amigo, é essa bagunça mesmo. É o que eu falo para vocês. O pessoal que acha que o governo tem como salvar, ah, não, se Bolsonaro ficar lá e nomear mais alguns ministros, a gente consegue resolver o governo. Não, não consegue, o governo não tem salvação. Eu acho que seria positivo o Bolsonaro continuar e conseguir nomear alguns ministros, porque ele poderia passar, por exemplo, pelo menos leis de armas, um pouco mais de liberdade econômica. Ficaria pelo menos um ambiente um pouco melhor aqui no Brasil, o que ajudaria a nós libertários também, porque teria menos repressão estatal. Agora, achar que um dia vai chegar alguém que vai consertar o Estado brasileiro, não tem conserto, gente. Estado nenhum tem conserto. Estado é uma máquina de roubar a sociedade, é só isso. Não tem nenhuma outra qualidade redentora, não tem nada que se salve dali. Por quê? O problema, nesse caso, não são as pessoas. Não estou dizendo que as pessoas no Estado são ruins. O problema é o sistema. O sistema garante que as piores pessoas subam para as posições de destaque, para as posições mais acima. Então, no final das contas, é garantia de que sempre vai ter corrupção no Estado. É o que eu falo. Eu não me preocupo com corrupção. Corrupção, saiu dinheiro do meu bolso, meu amigo, já saiu. O Estado já roubou. A minha preocupação é não pagar imposto. Isso que eu acho que deve ser a preocupação de toda pessoa. Evitar ao máximo dar dinheiro para o Estado. O que você puder fazer para não dar dinheiro para o Estado, você não deve fazer. Lógico, sua negação é crime, então você vai estar se arriscando. Mas existem medidas que você pode fazer, mesmo não sendo tão arriscadas assim, mesmo não sendo crimes, para pagar menos imposto. E isso é o que todo mundo deve tentar. A única forma de a gente matar o Estado é de fome. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.